Brasil 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 Cantar de novo o trovador A merencora é a luz da lua Toda canção do meu amor Quero Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Brasil 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 Esse porteiro que dá coco Olhando e amarro a minha rede Nas noites claras de luar Esse Brasil mundo empreendeu É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeira Esses Palmares Abril Vir este Brasil my Man ... Brasil 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 Brasil, esse coqueiro que dá coco Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Esse Brasil é o meu trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Nas noites claras de voar Esse Brasil é o meu trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de soma e ponteiro Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil América do Land Ilha do Mato Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil